STJ decide que prazo contado a partir da separação de fato é válido para iniciar a contagem do tempo em caso de uso capião entre cônjuges. O recurso especial foi julgado pela terceira turma do STJ. No processo, uma mulher reivindicou na Justiça a uso capião do imóvel no qual residia com o marido até a separação de fato em 2009, quando ele deixou o lar. Segundo o processo ajuizado em 2014, os dois se casaram em 1986 e passaram a morar na propriedade adquirida por ele em 1985. A autora da ação pediu o reconhecimento da uso capião familiar ou da uso capião especial urbana pela Justiça. No caso do uso capião familiar, é necessário que os dois tenham adquirido aquele imóvel. Então os dois juntos adquiriram aquele imóvel. E no caso da uso capião especial urbana, não há esse requisito. Pode ser que eles tenham adquirido juntos ou não. Pode ser que ela está uso capindo um imóvel de um terceiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais descartou a possibilidade de uso capião familiar e no caso da uso capião especial urbana, entendeu que não era possível também, porque o prazo de cinco anos exigido pelo Código Civil não poderia ser contado a partir da separação de fato, mas apenas da separação judicial ou do divórcio como previsto expressamente na lei. No recurso especial ao STJ, a autora questionou exclusivamente a decisão do TJ de Minas em relação ao uso capião especial urbana. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que a separação de fato por longo período produz exatamente o mesmo efeito das formas previstas no Código Civil para o término da sociedade conjugal. E por isso, foi cumprido o requisito do prazo de cinco anos para a uso capião especial urbana. Dessa forma, o colegiado determinou que a Corte de Segunda Instância reexamine o caso em seus outros aspectos, superada a questão relativa ao prazo. Do que o STJ nos diz? Que o momento que deve ser contado, o momento marco zero inicial da contagem do prazo, para ver se houve ou não a uso capião, meu marco zero. Então, é da separação de fato. É do momento em que a pessoa saiu de casa. E nesse momento em que ele saiu de casa, é que, portanto, eu começo a minha contagem, meu marco zero, para poder fazer essa análise. Música Música